Olá, sejam muito bem-vindos! E hoje nós temos uma novidade. A partir de hoje eu vou estar também ensinando a fazer modelagens a partir de um molde base que é disponibilizado pela professora Vânia Machado, que é a minha mestra. E ela disponibiliza gratuitamente no seu site, que é modelagem e costura objetiva. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição dos amigos aqui. Já conhece a professora Vânia e seu trabalho, sabe que as bases são excelentes. Então, a partir delas eu vou estar modelando aí diversos modelos pra você, tá? Então, a modelagem ela vem assim, você tá lá pra você baixar em PDF, você vai imprimir, colar, ela tem vídeos ensinando a fazer tudo isso. Como hoje é o nosso primeiro vídeo, né, com a modelagem a partir da base, eu vou estar ensinando como eu faço pra copiar e depois a gente vai, então, fazer as alterações, as modificações na nossa base pra tá construindo aí o nosso modelo. E o vídeo de hoje é um jaleco, é um modelo aí bastante pedido, bastante útil. Se você quer ganhar aí, ó, uma graninha, é um bom nicho pra trabalhar. E no próximo vídeo eu vou estar trazendo a costura do jaleco, tá? Eu vou estar colocando ali algumas coisinhas bem legais pra deixar ele aí mais bonito, mais elegante, tá certo? E vou estar ensinando aí pra você. Então, me acompanha aí na modelagem. Um beijo e lembrando que qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários que eu respondo a todo mundo com o maior carinho. Não esqueça de deixar o seu like e venha fazer parte aí dessa nossa família aqui no YouTube, tá bom? Um super beijo! Pra começar, eu estou aí com duas regras que vão me auxiliar e a base modelagem costura objetiva para vestidos, saias e blusas, que você encontra lá no site. Estou com a parte frente, costas e a manga. Pra copiar, eu vou estar utilizando o papel de seda, porque ele é bem prático, né? Porque a gente consegue ver todas as linhas do molde com facilidade. Você vai alinhar o seu papel com o molde ali na parte de frente. Vou colocar aí um peso pra facilitar. E agora a gente vai copiar. Eu já estou com uma base que ela já está boa pro meu corpo, tá, gente? Então, você vai trabalhar aí com a base que já vai estar boa pra você. Você vai verificar aí as medidas de busto, cintura, quadril, né? Eu estou utilizando o tamanho 40, porque na verdade a base que eu utilizo pra mim é o 36, com alteração só na cintura, que eu tenho a cintura um pouco mais larga do que a da base. Mas, nesse caso, como eu vou estar fazendo um jaleco, que ele é pra estar sendo utilizado por cima de uma outra peça de roupa, eu estou utilizando o tamanho 40, tá? Então, eu estou aí copiando todas as linhas do meu molde. Copiando a lateral, linha de cintura, linha de quadril, a pence de busto, a pence de cintura. Eu acabei nem utilizando a régua pra fazer aí a cava, estou fazendo a mão livre mesmo, dá pra gente copiar. Com papel de seda você consegue copiar tranquilamente, tá certo? Então, agora eu vou copiar ali a parte da... Da pence. Da pence de cintura. Ali eu marquei o final do meu jaleco, então, da cintura pra baixo eu marquei 35 centímetros. Aí, quando eu tirei, eu percebi que eu não tinha feito a parte de baixo ali da minha pence. Então, é só colocar por cima, alinhar e fazer se você precisar, tá bom? Então, a minha parte de frente já está copiada. Agora, da mesma forma, eu vou copiar a minha manga, né? Com todas as... Com a linha de fio, que é essa linha do meio, que é super importante, né? E as laterais e a barra. A parte das costas, da mesma forma. É só você copiar todas as linhas principais. Aí, o final, eu marquei também da cintura pra baixo 35 centímetros, que foi a mesma coisa que eu marquei na minha parte de frente. Então, você vai ver a altura e você marca da cintura pra baixo, tá? Porque a parte de costas em cima, ela é maior, né? Do que a parte de frente, por conta da queda de ombro. Agora, já tô aí com a minha base copiada e vou fazer agora as transformações para o modelo em si, tá certo? Então, como já tô com as medidas corretas, então, agora é só fazer a transformação. Vou colocar ali 4 centímetros pra fazer a minha bainha, tá bom? Porque a minha bainha eu vou fazer... Vou virar uma vez 1 centímetro e uma segunda vez 3 centímetros, que vai ser o total dela no final. Ali eu esquadrei pra fazer a linha, tá? Da lateral, pra ficar retinho, certo? Você pode usar um esquadro até desse aí, ó, de escola. Dá super certo, tá bom? E é muito importante você tá com o seu molde esquadrado. Isso já garante aí, ó, 50% pro seu molde ficar perfeito. Daí ali eu anoto que é bainha. Vai ser a única parte do meu molde que vai tá com margem agora, tá gente? Só a bainha. As demais margens de costura, eu vou colocar direto no tecido, tá bom? Mas você pode colocar aí no seu molde, se você quiser, tá bom? Se você trabalhar dessa forma. Eu dificilmente eu coloco a margem de costura no molde. Só no caso da bainha que eu já coloco. Eu vou colocar um recorte saindo do ombro. Não vou usar o princesa tradicional, que é esse saindo da cava. Que a gente já tem até ali aí no molde. Então, eu marquei ali a metade do meu ombro, que no meu caso são 6 centímetros. Marquei a metade. E vou ligar ali no ápice da pence, de busto. Como eu tô mostrando aí, tá? Então, assim, se você precisar de fazer alguma alteração a mais, você pode fazer aí nesse momento. Se você precisar aprofundar mais um pouco. Nesse caso do jaleco, eu acho que não tem nenhuma necessidade, tá? De deixar ele mais colado ao corpo. Ali, agora, eu tô fazendo um bolso. Eu desci 5 centímetros da cintura para baixo. E coloquei mais 23 centímetros de profundidade. Ali, já estou com a marcação do meu bolso. Agora, eu vou pegar um outro papel, colocar ali por cima, para a gente tirar o molde do bolso. O papel de seda, como vocês podem ver, facilita muito. Porque a gente consegue ver com muita facilidade as linhas. Então, ali eu vou copiar, tá? Ali, ó, pega um pedacinho da pence, você vai seguir o mesmo desenho, tá? Porque na hora que a gente for colocar, essa pence não vai existir. Então, você vai seguir ali aquele desenho um pouquinho na diagonal mesmo. Copiei o bolso, você anota, tá? Que é o bolso. E agora, a gente vai fazer ali a parte de cima. Eu já vou colocar o acabamento desse meu bolso. Sendo que eu não quero deixar assim com essa linha reta. Eu quero fazer uma gracinha e vou colocar ali a linha na diagonal da parte de cima do meu bolso. Eu desci 2 centímetros na lateral e estou ligando ali na ponta. Se você quiser, pode deixar ali retinho. Ó, eu estou tirando o excesso aí de papel. E agora, a gente vai, vou dobrar ali nessa linha diagonal que eu fiz. Vou agora acrescentar ali, ó, 4 centímetros a partir dessa linha diagonal. Vou alinhar bem a minha régua e vou fazer ali uma outra linha. Vou cortar o excesso de papel. Estou ali riscando porque aquela primeira linha que eu fiz reta, estou desconsiderando, tá? Agora, eu estou considerando só a linha diagonal. Tira aí esse excesso de papel. Agora, você vai virar para o lado avesso. No caso, você vai dobrar uma vez em 2 centímetros e mais uma vez 2 centímetros. Então, esse vai ser o nosso acabamento da parte de cima do bolso. E agora, eu vou cortar. Porque já vai ficar certinho o nosso acabamento. Não vai faltar tecido na hora da costura, tá? Ali é importante você fazer as anotações colocando o que é lateral. Porque aí, na hora de você fazer a montagem da sua peça facilita. Aí, vocês podem ver, ó, formou esse biquinho. Porque na hora que a gente dobrar, ó, ele vai ficar certinho e não vai faltar tecido. Então, é importante você fazer isso, tá? Para cortar esse acabamento aí da parte de cima do nosso bolso. Voltando lá para a nossa peça, do nosso molde frente. Agora, a gente vai abrir aí o recorte. A gente tanto pode fazer o princiso saindo aí da cava, né? Você pode cortar ali ou do ombro como eu tô fazendo. Tá bom? Vou cortar aí, abrir até um pouquinho abaixo do ápice da minha pence de busto. E agora, eu vou fechar a pence de busto para transferir, né, esse recorte para o ombro. Tá certo? Se você quisesse ter aberto ali no princesa, saindo da cava, era o mesmo processo. Aí, abrir ali e depois fechar a sua pence. Agora, a gente vai recortar até o final. A gente vai retirar essa pence de cintura. Vamos descartar ela. E agora, a gente vai acertar aí, ó. Porque quando a gente fecha a pence, ele forma um biquinho ali. Nós vamos retirar, porque na hora da costura, o acabamento fica muito mais bonito do que com esse bico. Então, você retira esse bico, deixa mais arredondado, né? Mais acertado ali, sem aquele bico, para não dar defeito. Daí, você vai fazer as anotações no seu molde. Isso é muito importante, né? Tipo ali, lateral, frente, jaleco, tamanho. No meu caso, é o 40. Você vai anotar o tamanho que você estiver usando. Porque é um molde que você pode estar utilizando aí por várias vezes. Ali, eu estou fazendo um pique nas marcações do bolso. Porque essas marcações a gente vai passar para o tecido, para que o bolso fique bem alinhado na hora da gente aplicar. Que ele fique na mesma posição nos dois lados, né? Para não ficar nada torto. Então, é muito importante fazer esses piques e passar essas marcações para o tecido. Agora, eu vou pegar aí a parte que é o meio frente. Anotei ali. Ele já está basicamente pronto, né? A gente não tem mais nada para fazer ali nele. Estou só fazendo as anotações. Como eu já expliquei, eu vou estar colocando a margem de costura na hora do tecido. Como ele vai ser com zíper, né? Ele vai um centímetro ali só, que é para o zíper. Então, se você quiser, você poderia estar colocando agora, né? A margem. Ali no decote eu não vou mexer, vai ficar esse tamanho mesmo. Então, se você tiver necessidade de abrir mais o seu decote ou fechar mais aí, fica a seu critério. Tá bom? Agora, eu vou estar marcando ali o tamanho do meu zíper. Por exemplo, eu vou marcar ali 60 centímetros. Coloquei ali a minha fita, marquei onde vai terminar e anoto ali. Ali também eu vou fazer um pique, né? Para sinalizar onde o meu zíper vai terminar. Para que fique, né? Igual dos dois lados. Agora, na parte de costas, a gente tem pouquíssimas alterações também para fazer. Dito que a minha base já está de acordo, né? Para o meu tamanho. Então, o que eu vou fazer ali? O mesmo recorte que eu coloquei na frente, eu vou estar colocando na parte de trás. Então, eu marquei ali a metade do meu ombro, que é 6. E vou estar ligando até ali o ápice da minha pence de cintura, né? Que eu tenho ali nas costas. Um outro detalhe que eu vou fazer, estou ali anotando, né? A parte do meu molde, para não me perder. Depois, e uma coisa que faz muita diferença, gente, na hora da modelagem, é você observar o corpo para o qual você está fazendo essa modelagem. Tem pessoas que têm as costas estreitas. Eu tenho um pouquinho de fundo ali nas costas, então, eu vou estar entrando ali 1 cm no centro costas, tá? Ali na minha linha de cintura. Entrei 1 cm e agora eu vou estar ligando. Olha lá, observe que eu vou estar ligando, morrendo ali, né? Conforme eu vou estar subindo ou descendo, subindo e descendo, né? A linha, eu vou estar morrendo ali na minha lateral ali. Então, você observa essas coisas. Se a pessoa tem um fundo, se a pessoa é mais retinha, se a pessoa tem as costas mais estreitas. Então, tudo isso você observa para na hora de passar para o seu molde. Eu estou marcando ali a metade, ó, partindo da pontinha da minha pence até lá o meu centro costas. No meu caso, deu 8 cm. Eu vou dobrar esse valor, né? Que é para os dois lados, para fazer aquela faixinha que a gente coloca nas costas do geleco. Então, aí é um retângulo. Um simples retângulo, você vai só colocar a medida. No meu caso, ali deu 8, que 8 vezes 2 dá 16. Com mais 2 cm de costura, ele vai ter 18 de comprimento. E ali, a altura, você vai colocar o valor que você desejar. No caso, se você quiser que no resultado final ele fique com 4 cm, com mais 2 de costura, né? Você precisa colocar 6 cm. Então, seria 6 cm de altura por 18 de comprimento. Então, fica aí, ó, fica bem bonito para você colocar ali e dar um charme a mais no seu jaleco. Tá certo? Ali você anota tudo para não se perder. Tá? Isso é muito importante. Nesse caso, ali já tem margem de costura. Você pode também sinalizar isso. Aliás, você deve sinalizar isso, se você for, no caso, guardar o seu molde, né? Para ser utilizado em outras vezes. Ali, retirando, né? Essa pence de cintura. E abrindo o meu decote lá na direção do ombro. Tirando também aquele pedacinho que a gente entrou no centro costas. E aí, já tá prontinho. Já aumentei também lá a bainha. Mesmo tamanho da frente, né? Os 4 cm. Então, aí já tá tudo certinho. Aí você pode fazer, conferir, né? Largura das costas. Para ver se você precisa diminuir ali ou não. Se a pessoa tiver uma corcundazinha, às vezes precisa ali entrar um pouquinho. Para que fique bem assentado. E toda alteração que você fizer aí, que pegue a parte do decote. Depois você tem que alterar lá na sua gola, tá? No seu pé de gola, no caso. Ou colarinho. Como também algum chão. Agora, na parte da manga. Eu tô ali colocando o comprimento da minha manga. Que no meu caso é 55 cm. Você vai esquadrar pela linha do meio aí. Que é a linha de fio. E passa ali uma reta. Agora você vai medir o seu punho. Porque como eu diminui ali, né? Essa parte ficou mais larga. Então, eu tô ali medindo o punho. Deixando uma folga. Você pode fazer dessa mesma forma. Para ver se o tanto de folga está ali suficiente para você. Então, no meu caso. Ficou com 20 cm no total. E eu tô colocando ali 10 cm para cada lado. E agora eu vou ligar, né? Esses 10 cm na pontinha lá da minha cava. E acertar aí a minha manga. Aí você vê o tanto que vai precisar na sua manga. Tá certo? Aí, ó. Pra você ver bem como foi feito. Agora, eu vou tá marcando ali a bainha. Nesse caso, eu vou fazer uma bainha simples. Então, eu tô marcando ali mais 4 cm. Né? A partir da minha linha ali. Final da minha manga. Tô tirando esse excesso. Mas aí você pode também fazer um punho com elástico. Você pode fazer um punho com malha ribana. Então, assim. Tem outras opções. Pode fazer punho com botão. Aí, nesse caso, eu virei ali, né? Pra parte de trás do meu papel. Dobrei 2 cm e mais 2 cm. Agora, eu vou cortar. Aquele mesmo processo que a gente fez lá do acabamento do bolso. Pra que quando a gente abra. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Como vai ficar. Ali, ó. Fica duas pontinhas. Que é o que a gente precisa na hora de costurar. E não faltar tecido. Não ficar repuxando. Aí, eu tô fazendo um pique no meio da cabeça da manga. E também ali na parte que é a frente da minha manga. Né? Que é pra, na hora de costurar, não prender errado. Aí, eu peguei o meu colarinho, né? O pé de gola. Aí, eu tô com a metade dele. Já passei aí. Copiei. Não vou precisar fazer alteração. Porque eu não mexi no meu decote. O decote tá normal. Ali, ele tá arredondado. Mas, pode ser arredondado. Pode ser quadradinho. Vai do seu gosto. De como você quiser ali o acabamento dele. Tá bom? E é só recortar. Ele também já tem margem de costura. Então, você não precisa mexer aí no... No seu pé de gola. Se você não tiver mexido também lá no seu decote. Tá bom? Então, tá aí. Já com margem de costura. Já estamos com todas as partes do nosso molde prontinhas. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. E o próximo vídeo é de costura. Um beijo grande. Fiquem com...